O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si mesmo e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão dele. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e coloquei um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo e mataio. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É o teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci qualquer ordem tua. Tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata para eles o novilho gordo. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Irmãos e irmãs, nesse tempo da quaresma, sempre o quarto domingo do tempo da quaresma, é o domingo da alegria e a igreja celebra esse quarto domingo quaresmal em tons de rosa ou róseo. O rosa é um roxo mais simpático. O rosa é um roxo que aprendeu a sorrir. O tempo da quaresma ele é roxo pela penitência. O roxo penitencial. Domingo que vem a gente volta para o roxo da penitência. Mas hoje o Evangelho fala do verdadeiro arrependimento, do necessário quebrantamento e arrependimento. Vou voltar para o meu Pai. É a mais profunda conversão. Voltar para Deus. Mas nós não falamos disso em tons de roxo. Falamos disso no róseo, porque ainda que seja quaresma, tempo de penitência, e me disseram que você não está fazendo nenhuma, ainda que seja tempo de penitência, tempo de orar mais e melhor. E me contaram que você está rezando como se fosse abril, maio, dezembro. Para você não faz diferença ser quaresma. Nós temos um Evangelho que tem tons de alegria. Porque a penitência, a oração e o arrependimento não é para saciar a ira e a braveza de Deus. E aí depois que você faz tudo, Deus olha e fala assim para você. Ah, bom! Não, tudo isso alegra o coração de Deus. Porque quem é Deus? Deus é um Pai misericordioso. Um Pai que faz festa quando a gente cai em si mesmo e entende vida boa é vida com Deus. Vida boa é lá na igreja, na casa do Pai. O coração de Deus se alegra. Portanto, irmãos e irmãs, o fruto maduro da penitência não é alcançar bens materiais, parar de sofrer uns contratempos com dinheiro, com bem material, ou sair de alguns entreveiros que a gente entra. O fruto maduro da vida de penitência, mortificação e conversão é estar em comunhão e em festa com Deus. E eu não sei se você prestou direitinho atenção nesse Evangelho. Por quê? A gente já ouviu tanto esse Evangelho e a gente corre o risco, e ele é um pouquinho longo para a nossa mente acelerada. Talvez o padre começou a proclamar o Evangelho, você falou, isso eu já sei. Talvez quando você ouviu assim, um homem tinha dois filhos, o mais novo falou, pai, me dá a herança. Você falou, meu Deus, até que esse menino vai, até que esse menino volta. Nossa senhora, parecida. Essa leitura eu já conheço. Irmão, minha irmã, a leitura de hoje tem tudo a ver com a quaresma. Quando fala das vestes e quando fala do tal o novilho gordo. Repita comigo, o novilho gordo. Você viu, e não sei se você prestou atenção, todo o entreveiro ali, toda a briga ali do irmão mais velho e todo o correto, o irmão que ficou em casa e que nunca foi gastar dinheiro com prostituta. Ele não quer entrar na festa e ele está bravo com o pai. Esse menino tomou as dores do pai. Pai, ele acabou com metade do que era teu na vadiagem e agora os... Tomou as dores do pai. Agora ele volta e você mata para ele o novilho gordo. Ah, não. O senhor dando túnica, roupinha, outro celular, anel, até entendo. Agora o senhor matar para ele o novilho gordo, aí deu para mim e eu não aceito, eu não entro, acabou, eu não admito isso. O que será que é esse novilho gordo e qual é a relação do novilho com a túnica? Acorda quem está do seu lado e fala assim, presta atenção que já já você vai entender. Fala assim, ele não vai levar mais que 45 minutos para explicar. Qual é a relação que há entre uma túnica, um novilho gordo e dois irmãos que não se gostam? Irmãos e irmãs, Jesus contou essa parábola hoje para nos ensinar que o filho é pródigo. Pródigo é aquele que gasta sem fazer conta. Por isso que a gente fala o filho pródigo, porque ele saiu destrambeado, acabou com tudo. Mas pródigo mesmo no evangelho de hoje é esse pai. Esse pai gasta sem medida o perdão. Perdoa sem fazer conta. Perdoa quem não merece. E aí então, olha que interessante, o início do evangelho vai dizer que os fariseus, os mestres da lei estão chateados com Jesus, estão cutucando Jesus pelas costas através dos discípulos e dizendo, vosso mestre, ele tem contato com os pecadores, com esse povo que não vale nada, ele conversa, ele faz refeição juntos. E vejam, meus irmãos, vamos prestar atenção aqui, esse é um lado da fé, da caridade cristã. Todo cristão precisa ser caridoso. e o principal aspecto da caridade cristã é a salvação das almas. Como é que o pecador vai cair em si, vai ouvir a verdade, vai se arrepender dos seus erros, vai voltar para Deus? Se nós, ao nos considerarmos pessoas boas e corretas, e Deus queira que a gente seja, a gente bloqueia, não permite ou não promove nada para que o pecador escute o evangelho. isso é falta de caridade. Era muito fácil no tempo de Jesus, assim como hoje, dizer assim, ah, igreja está lá de porta aberta, esse povo não vai porque não quer. No tempo de Jesus já falavam isso, ah, não tem o templo, não tem a sinagoga, Jesus, é só eles ir lá, nós vai, por que eles não vai? É verdade, não está errado, a igreja está de porta aberta e apesar de ter muita gente, sobra uma cadeira aqui, três ali, duas ali e uma lá. Mas, o pecado às vezes, meus irmãos, ele enreda tanto o ser humano, ele emburrece tanto o ser humano, que muitas pessoas já não são mais capazes de escolher direito a melhor coisa a fazer. Os nossos apegos, os nossos vícios, tem gente que não consegue optar por Deus porque é escrava das suas misérias, a pessoa não é capaz, não faz sentido para ele, Jesus Cristo. Outros de nós, apesar de termos feito talvez uma opção fundamental por Jesus e ter escolhido não matar, não roubar, não se prostituir, não viver em adultério, ainda temos tantos apegos que não sabemos fazer outras melhores escolhas, como por exemplo, participar do retiro que a gente está tendo aqui, que está sendo um negócio de outro mundo. Você não fez nada de útil hoje, por que você não estava aqui? Porque você tem seus apegos. e a igreja, a caridade cristã é muitas vezes para além da regra mínima que é então, vamos entender, a missa de domingo lá para o judeu, ir na sinagoga aos sábados, a caridade para com o pecador, para com os lelezinhos da cabeça é promover coisas onde aquele que sozinho não opta por Jesus como eu opto possa ficar de frente com Jesus e quem sabe optar por Jesus. É por isso que Jesus fazia coisas muito diferentes para que as pessoas o vissem e o escutassem. É por isso que a nossa paróquia também tem feito já há muitos anos muitas coisas diferentes para além do mínimo, do necessário, do mais barato e do mais descansado para que muitos possam ter uma oportunidade de ficar frente a frente com Jesus e fazerem as suas opções porque nem todo mundo é igual eu que já nasceu dentro da igreja na sacristia nem testemunho para contar o tempo. Você imaginou se eu fosse medir vocês alto pequeno a partir de mim? Ah, bom, eu desde menino fui na catequese não perdi a missa no meu tempo não tinha carteirinha então eu vou vou rezar minha missa de sábado à noite minha missa de domingo de manhã quem quiser que lute. Isso é falta de caridade. Meu irmão, minha irmã, entenda nem todo mundo tem a luz na razão que você tem nem todo mundo tem a inteligência que você tem nem todo mundo tem a espiritualidade que você tem com culpa ou sem culpa tem gente muito inferior a você e nós temos que ter caridade e um dos gestos da caridade é promover formas meios e modos do pecador mais maluco mais pirado ah, tá bom safado sem vergonha dá o nome que você quiser dele ficar frente a frente com Jesus agora atenção eu posso te colocar frente a frente com Jesus inventar pra você um acampamento e tantas outras coisas diferentes que nessa paróquia teve, tem e vai ter mas a opção é sua é você que cai em si mesmo e diz vou pra Deus eu não posso escolher no seu lugar aliás ninguém escolhe no lugar de ninguém ninguém crê no lugar de ninguém eu posso até te ajudar e condicionar as coisas que você está querendo pegar de Jesus aqui num carimbo de carteirinha mas a opção é sua eu espero que isso esteja te ajudando te dando ritmo te empurrando pra ver se o carro pega no tranco já viu o carro engasgando querendo pegar no tranco o povo vai atrás empurrando eu espero que depois que ligue você tome rumo porque eu não posso tomar rumo no seu lugar e veja meus irmãos o pecado é morte filho vamos fazer festa esse teu irmão estava morto voltou a viver morto nada pai morto nada estava tomando gelada e botando as meninas no colo morto nada morto meu irmão que quem vive assim está com a alma no inferno nós não somos bicho ainda que alguns vivam assim nós temos e não adianta você querer não ter você tem você tem alma e alma é um negócio que sofre ou se alegra nessa vida e você sente isso em você no seu corpo você sente quando a sua alma está alegre sim ou não como sente quando está triste sim ou não ai estou com uma dor de cabeça não fala nada que eu não quero ficar quieta quero dormir que eu estou boa hoje estou chateada droga é a alma que está sofrendo sofre tanto que a gente sente aquele aperto no coração aquela irritação aquela queimação no estômago a cabeça faz mas você também sente quando a alma se alegra sim ou não sim ou não eu estava até pensando acho que vou rezar amiz de rosa hoje não negócio de rosa não é um negócio esquisito rosa é vim de roxo vou de roxo peguei o celular palmeiras 1 bragantino 1 vou de roxo porque pode ser roxo hoje não é obrigado ser rosa ai Felipe peguei Marília veio para o balanceiro da festa está pronto quer ver eu quero eu vi o balanceiro da festa Deus é tão completo eu vi o balanceiro da festa no celular dela ali do que vai imprimir lá aí eu peguei o meu celular para olhar o meu palmeiras 2 bragantino 1 falei vou de rosa vou de rosa vou de rosa pode aplaudir a festa ou palmeiras você fica à vontade quando a alma está feliz o corpo você sabe que a sua alma está feliz sim ou não você sabe que a tua alma está triste sim ou não só que tem um pequeno grande porém meu irmão o dia que você morrer morreu a sua alma não morre e aí ela vai ser feliz ou vai ser triste para a eternidade e isso você não tem escolha você não escolhe ter ou não ter uma alma você tem você é você é eterno nós somos eternos e depois do túmulo ou sobe ou desce eternamente por isso meus queridos Deus quer nos salvar nos ter para ele e sim quem vive lá com as prostitutas tomando bem gelada filho ele está morto ainda que esteja rindo e fazendo selfie está mortinha está mortinho às vezes parece que está mais vivo que você está não o pai do evangelho é Deus e o pai está dizendo ao filho que ficou em casa filho o teu irmão que você ficou seguindo ele nos stories morrendo de vergonha aquilo lá era um morto era um defunto porque a alma dele estava no inferno ainda bem que deu tempo do seu irmão cair em si acordar e voltar e aí queridos irmãos e irmãs Jesus vai dizer do porque é que ele fazia coisas diferentes para os pecadores que sim a sinagoga estava lá não ia porque não queria verdade sim a paróquia está aqui não vem porque não quer isso a gente já sabe mas o que é que o amor do coração do pai faz ele abre as portas para quem quer voltar ele dá sinais de que se você quiser eu também quero se você se arrepender eu te abraço é isso que Jesus Cristo veio fazer Jesus nosso Senhor veio fazer é isso que a igreja Jesus conta a parábola desse fi mais novo que geralmente é o mais caçula que é o mais peralta né mais mimado não sei o que aconteceu com esse juninho aqui que o menino encapetou um dia lá foi alimentando dentro dele uma aversão ao pai a casa e um dia chegou no pai e falou pai vou esperar o senhor morrer não o senhor me dá logo a herança que eu preciso tacar fogo no mundo que eu preciso curtir eu preciso torar o pau entendeu que eu fiquei amigo do dono da lancha do cabeça branca que eu estou fazendo os trabalhos para ele ele é um amor de pessoa ele não é muito de igreja mas ele é um cara bom sabe ele tem as qualidades dele então ele vai bancar champanhas novinhas e eu vou para lá e o senhor me vê lá o que é meu e veja aqui tem algo para você e para mim olhando para o padre nosso senhor Jesus Cristo vem ensinar que Deus é o que que Deus é pai diga comigo que Deus é pai por que que Jesus vem ensinar que Deus é pai por dois motivos primeiro porque a religião da época não mostrava Deus como um pai amém amém fala assim isso eu já sabia padre isso aí o senhor sempre falou nas homilias só que tem uma coisa que a gente fala pouco sabe por que que Jesus vem ensinar que Deus é pai primeiro porque muitas vezes a religião não mostra Deus como um pai bom verdade mas também porque você e eu no fundo não queremos ou temos muita dificuldade em aceitar um pai essa é que é a verdade do pecado em nós ah porque os fariseus não mostravam que Deus é pai verdade não mostrava mesmo os fariseus eram muito ruins mas quem diz que o povo quer um pai eu posso mostrar para você que Deus é amor quem diz que você quer o amor de Deus essa conta não é simples assim o menino do evangelho nos mostra o que meus amados que nós que nós não queremos ter pai nós não queremos lei nós não queremos horário nós não queremos disciplina nós não queremos reverência nós queremos tacar fogo no mundo nós queremos um idiota para patrocinar as nossas maluquices tem muito pai que na prática não é pai talvez você saiba disso no fundo do senhor que o senhor não é pai o senhor é patrocinador de uma casa sem eira nem beira que você está aí para pagar a conta e apagar fogo você não manda nunca mandou esse menino mais novo ele não tinha pai gente ele tinha o melhor pai do mundo olha o pai que ele tinha você perdoaria uma praga dessa mas ele tinha um pai que perdoou e o que ele fez com esse pai porque ele não queria pai olha aqui para o padre tem muita gente que não tem igreja mas tem muita gente que não quer uma você entende isso? tem muita gente que nunca escutou o evangelho mas tem gente que não quer escutar o evangelho eu quero ir embora essa casa me sufoca essa casa me prende ele não queria ter pai e onde é que ele vai aprender que ele precisa de um pai que ele tinha o melhor pai do mundo no chiqueiro na desgraça no sofrimento bendito sofrimento que faz enxergar o pai bendito sofrimento que faz olhar para o céu para cima e aí então lá vai o pimentinho ali o assanhadinho tacar fogo no mundo e aí sai quando a gente sai para o pecado a gente sai glorioso verdade ou não é? sai glamuroso é verdade ou não é? sai com o jacaré aqui a maçã lá com a saveirinha branca rebaixada som pretinho na roda é ou não é? olha aqui umas comidinhas de pó lá deve cagar igual cabrito olha aqui e fala com ele para ver questiona ele para ver fica babo fica tite e foi fez desfez eu acho pensamento meu que ele queria voltar para casa antes do chiqueiro mas e o orgulho? será que o teu orgulho meu irmão minha irmã não está te afundando mais do que deveria? você já viu que vai dar errado você já viu que não tem conserto isso aí mas você fica por quê? porque agora tem que fazer dar certo você acha que esse menino não viu que um cartão de crédito foi cancelado que já não tinha mais dinheiro naquela conta você acha que ele não viu que na hora de trocar o iphone não dava para ser iphone foi de xayomi você acha que ele não viu que a coisa estava apurando para o lado dele? hum? você acha que ele não viu que ele desfez a saveirinha branca que estava andando de ronda bis 2008? você acha que ele não viu que o trem está apertando para ele? ele viu mas e o orgulho gente? o pecado cego o orgulho é tanto que o menino foi parar no chiqueiro mas não voltava trem ruim na queda meu Deus do céu irmãos e irmãs é um drama isso na vida muita gente que a gente ama vai mudar de vida amém? muita gente que você ama que você está rezando Deus vai fazer um milagre na vida dele amém? sim ou não? vai ou não vai? só que vai demorar um pouco e vai sofrer um pouco mais gente se você olhar para a sua vida e olhar para mim a gente tinha que ser santo quando? hoje mas a gente é teimoso como uma besta a gente é burro a gente é cego eu não sei o que a gente tem que a gente precisa de um chiqueiro a gente precisa de um acidente de uma vergonha de um trauma de uma confusão de um psiquiatra e de uma lei Maria da Penha no meio a gente precisa de um refinanciamento num outro banco a gente precisa de outro agiota entrando por detrás meu Deus do céu se você olhar para você olhar para mim gente hoje era o dia da decisão da gente é para estar santo já mas a teimosia é demais o pecado ele cega ele escraviza e lá vai ele atrás de outra moça lá vai ele atrás de outra balada lá vai ele atrás de outra confusão lá vai ele atrás de outro cigarrinho eletrônico outro narguilê lá vai ele atrás de outra confusão lá vai ele outro domingo não ir na missa não se confessar de novo lá vai ele lá vai ele lá vai ele e foi parar onde? foi parar no chiqueiro o que acontece no chiqueiro? que para o judeu a maior humilhação do mundo o sujeito prefere morrer de fome do que aceitar emprego de cuidar de porco porque para eles o porco é um animal impuro satânico eles não mexem com o porco que humilhação e aqui com certeza ele tinha que se esconder aqui com certeza ele morria de medo de alguém ver a rede social dele descobrir como é que ele estava vivendo meu Deus do céu que coisa terrível e o que acontece lá? ele não tem o que comer essa é a vontade de Deus? não porque o que está escrito na primeira leitura olhando para mim tente não dormir não dê essa vitória a essa cadeira de plástico sem vergonhinha olha o que diz a primeira leitura meu irmão naqueles dias disse o Senhor Deus a Josué a quem? fala Josué fala Josué foi o sucessor de Moisés fala assim mas isso eu já sabia olha o que Deus disse a Josué Josué hoje eu tirei de cima de vocês o opróbrio do Egito e os israelitas aqui Moisés já foi para o céu eles entraram na terra prometida ó glória entraram na posse das coisas andou 40 anos no deserto Moisés morre sem entrar na terra Josué assume o lugar de Moisés e 40 anos depois eis que finalmente de ter saído lá da mão do faraó eles estão na terra prometida saíram daquele deserto ó lá e aí então em Gilgal celebraram a Páscoa que lindo nós vamos celebrar a Páscoa daqui a uns dias no dia seguinte a Páscoa que eles entraram na terra sabe o que aconteceu? comeram não tiveram fome comeram dos produtos da terra pães sem fermento grãozinho tostado no mesmo dia e o maná que caía do céu parou de cair lembra que o povo no deserto a providência de Deus toda manhã fazia chover o pãozinho do céu o maná um pouquinho para cada um lembra disso? agora eles entraram na terra prometida eles não precisam mais entenda muito bem que o Pato vai dizer pelo amor de Deus eles não precisam mais de esmola eles não precisam mais de favor não agora eles vão comer da própria terra do próprio fruto olha que lindo isso não precisa mais a sogra vir pagar a conta de água nem a igreja mandar uma cesta básica não precisa o cunhado emprestar cinquentão para você abastecer o carro e buscar a mulher no postinho de saúde não, 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 não acabou esse tempo na vida falou glória comeram do que plantaram ficaram com orgulho com o ego com a autoestima lá em cima gente, não é gostoso quando a gente paga as nossas contas por nós mesmos não é gostoso quando você vai lá e compra o remédio com o teu próprio dinheiro é gostoso ou não é gostoso? quando você quer uma roupa você vai lá você compra com o teu dinheiro e não com o cartão de crédito da madrinha da menina é verdade ou não é? que delícia comeram e o maná já nem precisou mais do maná porque agora eles comem do trabalho deles e os israelitas não mais tiveram o maná e naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã fala comeram dos frutos meu irmão meu irmão o que que Deus quer pra você pra mim? o que que Deus quer pro menininho do evangelho o maluquinho da cabeça que tá lá com os porcos com fome querendo comer lavagem esse é o plano de Deus? o plano de Deus é que o ser humano tenha uma terra que ele plante que ele trabalhe que ele tenha saúde ele mesmo paga as contas dele ele não precisa depender de ninguém amém minha gente? você percebe? o salário do pecado é a morte tá tudo retratado no menino enquanto Deus ofez judeu filho de Abraão para comer e encher a pancinha com dinheiro com salário com dignidade onde é que tá ele? no chiqueiro olha o que o pecado faz o pecado nos faz colher o avesso da vontade de Deus Deus queria que você deitasse e dormisse igual um rei e roncasse igual um trator dorme como um príncipe e ronca igual um trator não a noite toda acordado com mágoa com ansiedade essa é a vontade de Deus pra gente? você acha que é? não é não meu irmão Deus nos quer plenos amém queridos comendo dos frutos da terra Deus nos quer no tempo da maturidade eu não preciso mais do meu pai e da minha mãe puxando a orelha mandando, rezando o sermão o padre descascando eu não me lia não, eu não preciso mais dessas coisas ah, eu não preciso de um papel com carimbo pai na missa não, 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 não eu tô em Canaã eu como do fruto da terra mas o que o pecado faz gente? chiqueiro dependência esmola dos outros miseriqueima senhor que dó mas Deus é tão misericordioso que para não nos perder nos permite sofrer guarde isso pro resto da sua vida meu irmão Deus é tão misericordioso que para não nos perder nos permite sofrer Deus deixou no pecado um último grito Deus deixou no pecado um último apelo que é o que? sofrimento dor desgraceira que é pra ver se a gente acorda precisava ter passado por tudo isso criatura não precisava no plano de Deus não precisava mas na sua teimosia é imperativo precisar não precisava Mário Augusto Sartório Júnior mas você é meio leso você é meio songo então vai fala pra quem está do seu lado acorda essa pessoa senão eu vou começar a tacar microfone aqui você fala assim precisar não precisava de nada sei o que você está passando mas você não ajuda chacoalhe essa pessoa pra mim eu estou pregando desde manhã estou animado você está morrendo chacoalhe essa pessoa não precisava essa confusão mas você não ajuda bebê não precisava gente você acha que Deus quer sair espizinhando não sei meu anjo Deus é alegria Deus é amor Deus está aqui contemplar as coisas que ele fez você acha que Deus está querendo ai para não precisava nada disso mas a nossa rebeldia faz ser necessário e Deus é tão bom que o último a última catequese de Deus a última humilha de Deus é a dor é o sofrimento gente o sofrimento é o alto falante de Deus é o grito de Deus deveria nos bastar a natureza a beleza da vida deveria nos bastar hoje ter saúde estarmos aqui vivos para a gente ser a santidade que deveria ser mas a nossa rebeldia não sei o que acontece então vai na dor o último recado que eu tenho para te dar e ai lá no chiqueiro humilhado fedido o orgulho foi vencido caiu em si mesmo porque não adianta você cair nos outros não adianta você sentar na frente do padre e falar é que a minha mãe não me amou pai nós faz o que com isso não é porque eu não tive abraço de pai tá e nós faz o que com isso é porque a minha mãe é meio hipócrita padre ela reza 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 mas ela é uma mulher meia ruim tá e nós faz o que com isso faz o que com isso meu irmão só tem um lugar para cair direito cair em si mesmo e ai tem algo aqui muito importante porque estamos na quaresma que é o tempo da penitência da conversão do sacramento da confissão ele então cai em si e se arrepende em duas etapas diga comigo ele se arrependeu em duas etapas presta atenção nisso aqui ele caiu em si mesmo e ele teve um primeiro arrependimento aquilo que a gente chama de contrição imperfeita porque que ele se arrependeu esse danadinho porque ele lembrou do pai dele ele lembrou de Deus e falou meu Deus o que eu estou fazendo com o coração de Jesus meu Deus o que eu estou fazendo com meu pai meu pai é um santo trata os empregados igual o filho e eu estou esculachando humilhando meu pai ele pensou no pai ele pensou nele até para se arrepender ele não vale nada igual você e eu ele sentiu fome e fedor e falou os empregados do meu pai comem melhor do que eu ah vou voltar para o meu pai gente Deus é tão misericordioso que ele acolhe até o nosso egoísmo o nome disso é contrição imperfeita você não está arrependido coisa nenhuma é que a tua mulher descobriu você não está conscientizado coisa nenhuma não é que o médico falou ou para ou vai infartar e morrer você não está disposto a nada não é que o patrão chamou na sala e falou olha a próxima vez que a gente tiver que ter essa conversa você arruma suas coisas e vai embora ele não está arrependido arrependido mesmo ele está no apuro você viu o que ele lembrou ele lembrou dos pão ele é guloso gente ele não lembrou da casa ele não lembrou do travesseirinho ele não lembrou do lençol esticado aquele cheiro de confort não ele lembrou do pão ele tem nem tudo ele tem o pé cada gula vou voltar igualzinho você por onde tu andava e se brincar queria estar agora mas algo deu errado você não pensou em Deus é Deus o que é a gente veio aqui resolver problema Deus é tão bom que ele aceita a contrição imperfeita mas daí quando ele levanta aí vem no caminho uma segunda etapa que é a contrição perfeita veja eu estou sofrendo eu estou faminto se eu estivesse em casa eu já tinha jantado direito mas somado a isso mesmo que eu estivesse comendo do melhor lá no mundo coitado do meu pai eu preciso pedir perdão pai foi mal eu pequei contra o senhor o que eu te falei o que eu te fiz eu não devia ter feito Deus o que eu fiz contra o senhor eu não devia ter feito eu estou aqui não só porque eu quero pão eu estou aqui para pedir perdão porque eu te devo o pedido de perdão aí a contrição é perfeita no caminho né quando ele vai voltando para o pai a contrição perfeita portanto meus irmãos aqui está a antecipação do sacramento da confissão aí ele chega diante do pai o pai se antecipa abraça beija não é assim? e aí ele confessa pai pequei por minha culpa minha tão grande culpa não foi falta de abraço nem foi excesso de abraço minha culpa minha tão grande culpa não é porque o meu irmão é muito chato não é porque a casa não tem um quarto só para mim minha culpa minha tão grande culpa pai pequei contra ti pequei contra o céu não mereço nem ser chamado de filho e olha que lindo agora eu acho que foi aqui que ele ganhou o pai o chatinho o nojento e saiu um dia de casa falando me dá me dá é meu não quero me dá agora volta e diz assim me trata me educa e se quiser me tratar igual se trata empregado eu nem vou ligar no conselho tutelar nem vou marcar horário com o padre me trata eu acho que quando o pai ouviu isso ele falou ah aprendeu tudo que tinha que aprender baixou a crista né bebê voltou pianinho voltou quietinho você conhece gente que às vezes volta mas volta mais arrogante que antes não tem um negócio desse de vez em quando a gente vê essas histórias esses homens que saem para avadiar arruma uma mulher dali três anos e deixa a família e os filhos ir para trás depois de velho bexiga baixa é é é pai na sala do padre alguém tem que levar pela mão aquela calça cirolada fralda aí volta mas dentro de casa ele quer cantar de galo você já ouviu essas histórias gente aqui no pequiri não tem mas meus amigos padres o astromar estava me contando cada história lá do lado do São Paulo que ele vem lá lá tem muito disso os caras aprontam e eles voltam eles não voltam humildes não eles querem dar palpite aqui no pequiri não tem mas por aí tem muito uns jovens uns adolescentes eles pintam e bordam e quando volta se falar com eles eu vou me suicidar ah sim aqui no pequiri não tem mas por aí os catequistas me contam que tem não crisma não casa é um negócio meio complicado aqui no pequiri não tem isso não aí quando resolve é do jeito deles não é do jeito do padre que vai ser você dá pra acreditar que tem isso por aí o astromar? olha eu sofro viu ver eu não né os padres por aí voltou pianinho faz assim comigo ó sabe tocar piano? Guma Guma vai ajuda vai 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 não Guma eu quero ouvir poxa fala Jesus estou voltando vai Guma fala e estou voltando pianinho me trata igual o que você quiser comigo fala pra quem está do seu lado assim vai Guma não fala vai Guma vai Guma eu falo pra ele você vira pra quem está do seu lado e fala assim pianinho tá você está muito pagodeiro pra quem está arrependido você está muito heavy metal pra quem você arrependeu eu filho obrigado Guma pianinho filho a pessoa vem lá e volta pra igreja quer ensinar o pai nosso pra você Guma pianinho bebê ele voltou pianinho e por que que voltou pianinho porque ele tinha medo do pai não ele não tinha medo do pai o porco do chiqueiro o fedor do chiqueiro a fome do chiqueiro revelou e fez ele lembrar que o pai dele você não precisava ter medo daquele pai o melhor pai do mundo ao invés de dar uma surra dar um abraço por que que ele falou pai me trata como empregado porque ele tem medo de apanhar não ele acabou de não apanhar ele acabou de não apanhar então por que que ele falou me trata como empregado diga comigo porque ele caiu em si mesmo e reconheceu que ele precisava ser tratado e educado meu irmão meu irmão não adianta a vida te bater se você não aceita que tem que apanhar não adianta eu rezar o sermão se você não entende que precisa ouvir o pai não bateu nele o pai o acolheu e ao invés então dele pedir onde é que está meu quarto meu irmão não quer ninguém no meu quarto não hein pode sair cadê o meu playstation que estava aqui ele fala o que pai o senhor sabe dar abraço e beijo o senhor até meio bundão tem hora mas eu caí em mim mesmo e eu preciso que o senhor me trate eu preciso que o senhor me coloque na rédea eu preciso que o senhor me dê norte eu preciso que o senhor marque um horário na psicóloga e um horário com o padre eu preciso de ajuda meu irmão você pode estar adiante das melhores ajudas do mundo se você não reconhece que precisa não resolve? aquele menino voltou profundamente sabedor de quem é o pai misericordioso e grande Deus não rejeita ninguém mas para isso dar fruto ele precisa voltar conhecendo ele e agora ele sabe que ele sozinho é um perigo ele sabe que ele não tem um pino na cabeça ele sabe que ele precisa pai me trata me educa e não não foi tratado como empregado não não foi dormir no quartinho do fundo mas ah meu filho a partir daquele dia você pode ter certeza que esse menino aprendeu a dançar conforme a música e entender não é ele que toca na banda é o pai dele meus irmãos quando é que nós vamos aprender meus amados a dançar conforme a música de Deus e entender que a gente não sabe tocar é nada a gente só dança conforme Deus põe a vida para ser dançado quando é que a gente vai entender a obedecer a Deus e os mandamentos ah mas eu quero você quer mas não é casado ah mas eu não você não acha mas o mandamento diz que ah mas eu estou cansado guardar domingos e festas quando é que você vai aprender a dançar conforme a música seu desafinado meus irmãos nossa missão é só essa cair em si Deus não rejeita ninguém mas eu preciso saber que eu preciso ser tratado curado educado exorcizado por Cristo e aí então o que o pai faz chama os empregados e trazei a melhor túnica anel e sandália que é a imagem do batismo o primeiro sacramento que apaga e perdoa todos os pecados é o batismo porque ele voltou arrependido porque ele acolheu dentro dele esse clamor de Deus que a gente escuta na segunda leitura o que Paulo falou na segunda leitura tão bonito meus irmãos irmãos aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram tudo novo se fez quem vive de passado é museu e diabo as coisas velhas já passaram tudo novo se fez você é uma nova criatura olha que lindo isso gente Deus não nos olha cobrando nossas dívidas nossas contas ele só pede para a gente tomar posse de uma identidade eu sou nova criatura amém querido você é nova criatura e as coisas velhas já passaram deixa o teu passado passar e onde é que a gente joga o nosso passado na purificação do batismo você fala e aí padre fui batizado criança estou com trinta e tantos anos de marvadeza nas costas você fala e aí padre fui batizado grandão já todo ano a gente tem uns grandão que é batizado fui batizado ano passado padre já ataquei o terror de novo já sujei a roupinha do batismo de novo onde é que a gente joga o nosso passado agora no sacramento da confissão e deixa o passado para trás mas aí Paulo vai dizer irmãos nós a igreja somos embaixadores de Cristo por isso a gente exorta em nome de Deus criatura deixai-vos reconciliar com Deus deixai-vos Deus quer se reconciliar com você você com ele se volte para Deus foi o que esse menino ouviu dentro dele e aí então começa uma festa e aqui tem o problema quem veste a túnica passa a ter direito enquanto túnica tem enquanto túnica não perde no pecado de novo vamos lá quem ganha a túnica ganha um direito qual é o direito? Deus quando vê você com a túnica da graça da veste do batismo ele faz uma festa e quem tem e quem tem a veste batismal limpa tem direito a uma coisa a uma festa preparar e o melhor banquete ah não esquece uma coisa empregado mata cozinha assa o novilho gordo fala comigo o novilho gordo você prestou atenção no pronome ali na palavrinha na partículazinha definido masculino singular o novilho não é qualquer novilho não, não, não devia ter um monte lá devia ser ricão eu quero o novilho gordo aguenta aí foram assar o novilho gordo o que será que é esse novilho gordo por que que tem que ser o novilho gordo tinha um monte de novilho lá aí começa a festa começa a música uffi mas velho todo certinho nunca aprontou nada de errado a gente não sabe se por virtude ou por medo porque tem muita gente que não peca não é por virtude não peca de cagão que é sabia disso? deixa eu falar uma coisa pra você esse é um pensamento que eu já fiz a respeito de mim mesmo vou confessar pra você acorda quem tá o padre vai se confessar agora fica vendo fica vendo se eu nunca vi isso não o padre confessar quer ver quer ver lá vem bomba eu andei já várias vezes na vida fiz um raciocínio sobre mim mesmo eu comecei a reparar em mim que às vezes já me aconteceu acho que já aconteceu com muitos muitos homens e mulheres da gente não fazer as coisas erradas mas também desejar a desgraça e o pior de quem faz a coisa errada e ficar triste quando quem faz a coisa errada não sofre e começar a questionar a Deus então o que adianta tanto que eu resto vivo na igreja tô aqui enfiado nesse seminário não é porque se fosse ventando não adianta ir na igreja já que Deus vai perdoar todo mundo então eu vou pro shopping também matar a aula beijar umas bocas já te aconteceu isso? faz assim já padre às vezes acontece também sabe o que eu fui descobrindo? que se eu faço o que é certo e ando triste por fazer o que é certo porque no fundo eu tô achando que vale a pena fazer o errado sabe porque eu não tô fazendo o que é errado? porque eu sou bom? porque eu sou santo? porque eu tenho virtude? porque eu sou um bundão que tem medo de fazer o que o outro tá fazendo eu vou até virar de costa e diz que alguém do seu lado fala o padre acabou de te achar e acabou de descobrir você na humilha dele posso voltar de frente aqui? vou dar mais dois segundos aí pra você avisar alguém ó padre Mário achou você eu não falei nada eu não falei nada ei meus irmãos a gente faz o bem a gente faz o que é certo e tá triste você reparou no irmão mais velho? quando ele chega ok esse teu filho aí porque ele ficou bravo com a notícia do empregado o que que tá acontecendo? o empregado falou teu irmão voltou teu pai tá muito feliz porque tá vivo não morreu? e matou para ele o novilho gordo aí deu não o novilho gordo não aí o pai vem filho entra não eu faço tudo certinho o senhor nunca me deu um cabrito pra festejar com meus amigos chega esse devasso gastou tudo com as mulheres da vida o senhor mata pra ele o novilho gordo filho tudo que é meu é teu criatura por que que você não pediu o cabrito? gente você acha que um pai desse que perdoa um maluco desse um pai que perdoa um menino que gastou metade do patrimônio dele um pai que mata o novilho gordo não daria um cabrito pra esse menino? por que que não pediu? por que que não desfrutou do pai? porque talvez ficou em casa e não foi pro mundo porque não tinha coragem não é porque tinha virtude ou a gente adquire virtude ou a gente é um santo triste um triste santo sabia disso? aí fica aí com essas caras de quem chupou limão na missa enquanto vários de nós na hora que cantam uma música mas bem tocada cantada parece que nós vamos flutuar você fica com essa cara de velório bucejando lutando pra ficar acordado só falta a baba cair por isso que eu quando levanto meu braço ah, é melhor chegar a paz pra dar glória não é, glória você faz essa pata de pudo ou seja, eu tô no lugar certo mas eu queria estar no baile da Anitta mas eu não tenho coragem entendeu? irmãos até quando a gente vai ficar na casa do pai queridos? azedo e com ciúme e com ciúme do mundo véi sem porteira falta virtude em muitos de nós um Deus que perdoa sem limite o pecador não vai ouvir a tua prece pede, meu irmão reza, clama desfruta um pouco filho tudo que é meu é teu você não me conhece filho você não me conhece você não vê o quanto eu sofri por esse teu irmão o quanto eu tô feliz por ele o quanto de prejuízo essa Anitta me deu você acha que eu vou te negar um cabrito ele não conhecia o pai como muita gente tá na igreja e não conhece Jesus como muita gente tem religião mas não tem Espírito Santo no coração o seu Deus é chato o seu Deus é ruim o seu Deus é triste o seu Deus é moralista você tá torcendo é pros outros se desgraçar na vida você não tem compaixão de ninguém você não entra na festa meu Deus o irmão voltou você não tomou as dores do pai porque as vezes a gente toma a dor do pai não toma quando a gente tem um irmão mais doido uma irmã mais esquisitona a gente toma a dor do pai da gente então assim tomou a dor do pai porque que não toma a alegria do pai agora o pai tá feliz porque tem ódio do irmão porque não conhece o coração do pai rapaz você acha que o pai não ia te dar uma cabrita rapaz você acha que o pai não ia deixar você fazer um churrasquinho lá para com isso meus irmãos essa fé sem alegria essa fé sem entusiasmo essa fé que não tá nem aí pelo irmão que tá morrendo não tá morrendo vai converter não vai converter eu tô cansado é feriado custa caro não tô nem aí que coisa mais triste mas a revolta a revolta do menino foi o novilho gordo o que que era o novilho gordo gente o novilho gordo é o novilho da noite da páscoa o judeu celebra a páscoa eles também celebram a páscoa não a páscoa da ressurreição porque infelizmente eles não tem fé em nosso senhor mas eles celebram a páscoa de moisés da noite que eles atravessou o mar saiu da escravidão quando acaba a celebração da páscoa do judeu o que que eles fazem no outro dia cedo vai lá escolhe o melhor novilho que tem mas muitas famílias só tem um e vai cevando ele o ano todinho para a noite da páscoa do outro ano então é o novilho gordo meu irmão chega visita tia cremilda vem lá de piracicaba pro batizado da criança não tem novilho é o novilho da noite da páscoa ninguém rela ninguém toca e muitas famílias tinham muitos novilhos e mesmo assim aquele é o novilho cevato está engordando o bicho mas muitas famílias prestem atenção não eram ricas só tinha um gente você imaginou você passar o ano inteiro querendo comer carne e ter que esperar a páscoa os mais antigos não contam que tomava gold screen sodinha furando com o preguinho é na verdade minha mãe conta o vô ia na cidade um mês antes do natal o vô chegava com uma caixa engradada de sodinha minha mãe fala ele chegava a alucinar ele sonhava a noite ele sonhava que a sodinha gigante vinha pegar eles ele sonhava que ele estava no reino da sodinha encantada olha o meu vô também você imagina uma criança ficar vendo um mês um refrigerante é uma vez no ano é no natal que o vô comprava e tinha que sobrar para ano novo aí minha mãe fala que depois que melhorou um pouquinho eu vou comprar para natal sobra para ano novo aí ele compra de novo para páscoa gente você imagina você tomar refrigerante um dia no ano um dia no ano e ficar um mês olhando para ele esperando o dia da vingança o dia que você vai ai você é meu igual o demônio da universal ela é minha e para que é que está guardada a sodinha Nelson Marcato para páscoa olha quem relar nessa sodinha o vô joga no poço é morte não pode relar na sodinha não pode e toda família tem essas histórias que chegava no dia de tomar o refrigerante estava faltando cinco, seis garrafas as garrafas vazias cheias d'água porque alguém não aguentou alguém roubou no meio da noite ia lá debaixo da árvore do pé de café ai aquilo vira baba tem mais baba que refrigerante naquele negócio ai o vô chega lá o dia metade das garrafas só tem água aqui dentro quem mexeu aqui gente era assim o novilho gordo o povo não comia carne igual comia é está comendo também mas não era assim era muito difícil e era para algo muito sagrado muito belo a páscoa ai o menino ouviu o que esse piseiro todo ai é que está tendo ceia de páscoa e não é páscoa era sei lá um novembro da vida o estrambeado voltou o pai ficou tão feliz que foi lá pegou o engradado sodinha e não é natal não é páscoa não é ano novo botou na mesa e foi que foi dando para os empregados foi dando para todo mundo o menino falou o que você viu que ele fala duas vezes para o pai ele fez tudo o que fez e você dá para ele o novilho gordo o que filho nós precisamos festejar porque o teu irmão agora tem a túnica tem a roupa do batismo e quem volta para Deus lava a roupa no batismo ou na confissão tem direito de comer o novilho gordo da eucaristia eis o cordeiro de Deus eis o novilho gordo de Deus que tira o pecado do mundo como é que Deus se alegra conosco quando a gente comunga o novilho gordo é Jesus você quer ver como é você quer ver como é quem quer ver como é fala eu você quer ver como é como é que terminou a segunda leitura meu amado minha amada olha o que disse aqui Paulo na segunda leitura para nós então olha que lindo aqui o que ele vai falar por isso irmãos deixai-vos reconciliar com Deus correto sim ou não coloca a roupinha do batismo lava ela na confissão sim ou não sim aí ele termina dizendo porque escuta porque aquele que não cometeu nenhum pecado quem é que não cometeu nenhum pecado Jesus porque aquele que não cometeu nenhum pecado Jesus Deus o fez pecado por nós na cruz Jesus desculpa o exemplo é para o povo entender é como se Paulo estivesse dizendo assim o judeu para celebrar o pai ali para celebrar pegou o novelinho gordo matou com a faquinha limpou e cozinhou no forno amém sim ou não Deus para celebrar a sua conversão a minha conversão Deus para celebrar a alegria que é de nos ver com túnica anel e sandália ou seja em estado de graça Deus fez de Jesus uma ovelha levada ao matador e o engordou nas chagas e o matou na cruz e o cozinhou na lança do soldado gente é amor demais é amor demais Jesus aplaude isso aí pelo amor de Deus parece que eu estou na igreja dos mormons Jesus é um novilho gordo Jesus é um novilho gordo e até os anjos do céu olham para Deus e falam não é possível que o senhor ama tanto assim essas criaturas tuas não é possível assim que se ama uns fios tão ruim desse e Deus fala pois é é possível anjarada vem se alegrar comigo é por isso que está lá no evangelho há mais festa no céu piseiro santo no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos quando alguém veste de novo a roupa volta de novo para Deus a alegria de Deus é tanta que ele quer sentar na mesa e comer junto um novilho gordo que é o próprio Jesus por isso a última palavra do padre antes de você comungar é eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eis o novilho gordo de Deus que tira o pecado do mundo e meu irmão só tem uma igreja que crê assim só tem uma igreja que celebra assim só tem uma fé que professa assim e só tem um povo que comunga e come assim somos nós e isso é festa isso é alegria mas não bate palma não você não vem na missa porque está calor não bate palma não porque você pergunta se tem que carimbar para vir na missa bate palma não fio chegou visita não foi? caramba está esperando fazer uma porcaria de uma festa que você nunca vai ter dinheiro para fazer idólatra eu falo mesmo estromar tem umas mulher aí que eu não sei se elas gostam do noivo ou dos brigadeirinhos da festa fia casa logo ai pá não temos dinheiro para a festa mas você gosta dele ou dos brigadeirinhos? meu filho casa logo com essa moça menina de Deus bonita você nem é tão de Deus e é feio você não vai arrumar outra dessa casa casa o padre estava alisando eu conheço só tendo as confusões dela casa não padre que a gente tem o sonho de fazer uma festa com banda você ama a menina ou o baterista? não você ama a menina ou o chiadinho da sanfona? tem uma coisa que eu não entendo meu irmão bate palma não se você não vive isso desculpa e você não pode esquecer que por graça e misericórdia você tem a roupinha branca mesmo quando você está na praia você está lá na praia você foi passear na casa de uma tia de uma cunhada sei lá onde é que você foi é uma pessoa que você foi na praia e lá você está de roupinha branca você está em estado de graça poxa, Deus está feliz com isso ainda está te dando a praia você conjura pra mim que você consegue ficar dez dias fora de casa quinze dias fora de casa e não ir numa missa fala pra quem está no seu lado não bate palma não não bate palma não não bate palma não se eu fosse você se eu fosse você gente querido ei ouve Deus quem tem a veste come o cordeiro porque se teu irmão estava morto voltou a viver ressuscitou ressuscitou meu filho e se ele ressuscitou já que você quer tomar as dores do pai sente a alegria do pai de ver que alguém ressuscitou que lindo isso a ressurreição da alma do coração da dignidade da fé sabe a ressurreição da alma da gente o Espírito Santo nos habita de novo que coisa maravilhosa por isso que esse é um domingo de alegria em meio a penitência então a quaresma é pra nos ajudar a ter uma contrição perfeita talvez nossa contrição está imperfeita a gente está arrependido porque a chinela está cantando pro nosso lado mas nós pecamos contra Deus contra o céu e contra o próximo ainda que esteja tudo bem pro teu lado ainda que o pecado não esteja cobrando a conta ainda que você não esteja no chiqueiro mas pecou contra Deus Deus não merece isso pecou contra o próximo o próximo não merece isso esse é o arrependimento perfeito a contrição perfeita vou me levantar vou voltar para a casa do pai e o que o pai faz o pai acolhe o pai perdoa e o pai restitui a graça e celebra a sua volta sua decisão o seu cair em si mesmo dando a você e eu o novilho gordo de Deus que tira o pecado do mundo isso é a missa isso é a ecaristia o sacrifício do cordeiro mas tem tons de festa por isso que a missa não é um velório é um sacrifício mas não é um velório porque é um sacrifício para festejar o acontecimento mais extraordinário do mundo o ser humano que cai em si e no momento de maior dor e erro enxerga Deus ainda me ama o pai ainda me espera ele ainda está lá de braço aberto se eu for eu ainda tenho casa eu ainda tenho pai eu ainda tenho nome eu ainda tenho fé meu irmão meu irmão filho e filha bem-vindo de volta a sua igreja você nunca devia ter saído daqui aliás você devia ter vivido melhor não importa seja bem-vindo de volta de volta lava a tua roupa desencarne a tua túnica coloca de novo um anel de dignidade erga a sua cabeça se reconcilie com o pai e nós queremos festejar você que hoje há muito tempo não vem numa missa festejar você que hoje está nos acompanhando talvez em casa e há muito tempo não vai aí na sua igreja está nessa safadeza de missa online ainda Deus ama você e nós queremos celebrar o seu entendimento das coisas porque Deus é um amor absurdo absurdo como assim matar o novilho gordo pois é o nome disso é amor compaixão porque estávamos todos nós mortos mas voltamos a viver porque aquele que não cometeu nenhum pecado Deus o fez pecado no calvário e na cruz para que estejamos em comunhão com o Senhor amém Ele fez por nós por você por mim isso é Cristo na nossa vida e a fé meus irmãos ela não é um intelectualismo olha aqui para o padre a fé não é igual você saber uma fórmula matemática lembra? x ao quadrado não lembra a gente decorava só para a prova mesmo é como é a fórmula de báscara a fé não é uma decoreba sobre um negócio que não tem a ver comigo talvez a fé é um relacionamento é por isso que a fé católica e só ela é sacramental ela não é intelectualismo de rezo em casa no chuveiro ah eu me reconcili com o pai e pensa não, não, não você percebe o evangelho o menino volta para um lugar ele é acolhido por um homem você percebe a parte física da fé até geográfica da fé portanto queridos queridas Deus trabalha dentro da nossa mente claro Deus trabalha dentro do nosso coração óbvio mas a fé ela é sacramento o que é sacramento? sinal visível e sensível da graça de Deus e comunica o que significa portanto nós você e eu temos que ter algo visível sensível que comunique festa alimento comunhão que é a Eucaristia por isso onde é que se celebra a graça de Deus não é em casa não é no sofá não é rezando uma árvore cheia de Santa Maria Mãe de Deus não, não, não não ele está concordando comigo não, menininha não, de jeito nenhum a fé ela tem esse aspecto físico, geográfico sensível você e eu também precisamos e merecemos porque Deus quer dar para você e para mim um cordeiro um novilho e uma festa uma mesa e irmãos para celebrar juntos o nome disso é missa o nome disso é igreja a fé não é as minhas os meus pensamentos soltos a fé ela é concreta vamos ficar em pé amém